Oi amores, hoje eu vou mostrar para vocês as comprinhas que eu fiz na loja Pimenta Rosa e aproveite e já se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Vamos começar, eu comprei essa regata de tricôzinho essa estava na promoção e ela estava de R$ 21,99 por R$ 11,99 ela é assim de três cores e tem esse bolsinho na frente tem um bolsinho aqui, eu gostei bastante dela, as peças em promoção não tem troca, aí na promoção eu comprei só essa mesmo e comprei também, está super em alta agora, esse lenço e ele estava custando R$ 14,99 aí eu vou abrir para mostrar para vocês, é assim e o tamanho dele é bem grande nem cabe no vídeo e a estampa é bem bonita e esse modelo de lenço você pode fazer uma amarração e usar como blusa, como cropped e também pode amarrar na bolsa eu gostei bastante dele e por último eu comprei essa bolsa é desse tom caramelo né que combina com tudo e ela estava custando R$ 59,99 ela tem essa fivelinha aqui ela é estruturadinha e na parte de trás tem o zíper e ela tem o botão de pressão e também tem o zíper aqui na parte de dentro vem com a alça para usar assim transpassado né e na parte de dentro tem um fechinho aqui tem essa divisória aqui no meio e aqui tem a outra parte que você pode colocar o celular chave essas coisas e aqui o zíper eu gostei muito do tamanho dela e do modelinho olha o tamanho na parte de trás e aí eu comprei o lenço que é para poder usar torcidinho aqui na alça vai dar aquele charme né e fica bem bonitinho e aí de brinde eu ganhei eu ganhei essa manteiga de cacau personalizada né da loja pimenta rosa e essa balhão com o cartãozinho da loja manteiga manteiga de cacau e foram essas as comprinhas que eu fiz na loja pimenta rosa espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou clique em gostei se inscreva no canal ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos e beijos e tchau até o próximo e aí tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma